Bom dia a todos. Senador Valdemir Moca, o senhor pronunciou certo. Muito obrigado. Senadora Anamélia Lemos, obrigado por ter nos propiciado esta audiência pública. Senador Humberto Costa, que já esteve no centro dos acontecimentos, que conhece como ninguém tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Meus colegas aqui presentes, pessoal da casa. Eu não sei se nós temos também representantes do Ministério da Saúde. Bom dia, doutora. Obrigado pela presença. Eu peço aqui, vou desculpar. Eu quero é que a Ana Paula chegou depois da composição da mesa. Eu pedi para que ela tomasse assento. A Ana Paula Silva Cavalcante representa aqui, nessa audiência pública, o Ministério da Saúde. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, gostaria de pedir a permissão, senador Valdemir, de que seja distribuído um texto que foi produzido na nossa sociedade, que vai servir como editorial do próximo número de uma das mais importantes revistas do setor laboratorial, que vai ser um resumo daquilo que a gente vai dizer. Eu gostaria que o senhor permitisse, então, que seja distribuído esse texto. Muito bem. Nós temos no Brasil aproximadamente 15 mil laboratórios, pelos dados do Conselho Nacional de Estabelecimento de Saúde. Mas, se nós formos vermos no INSS, que, ao meu ver, exprime a situação real de todos os laboratórios, são 12 mil. Esses 12 mil laboratórios estão divididos da seguinte forma. Existem 10 corporações, e quando eu falo em corporações, são grandes organizações laboratoriais a nível quase industrial. A maioria mantida por bancos, fundos de pensão e operadoras de planos de saúde. Então, são estabelecimentos que têm milhares de funcionários. Nós temos, depois, aquilo que nós classificamos de grandes laboratórios, aqueles que têm mais de 100 funcionários, que devem ter mais ou menos uns 80, 100 no país. E os demais, ou seja, 11.500 laboratórios, pelo menos, são pequenas empresas familiares que dependem do trabalho aquele de todo dia, pagando conta e vendo que a situação não chega nunca ao fim do mês. Esses laboratórios são os responsáveis por 70% das decisões médicas e 90% dos critérios de alta hospitalar cura ou, simplesmente, monitorização de terapias. Nada disso se faz sem o laboratório de análises clínicas. Então, vamos imaginar uma situação absolutamente hipotética, que se não existisse nenhum tipo de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia. Apenas laboratórios de análises clínicas, nós resolveríamos 70% das situações clínicas no país. Então, com isso, eu quero ressaltar a vocês a importância do laboratório de análises clínicas. Esses laboratórios trabalham, desde 1994, praticamente com a mesma tabela. De lá para cá, não sei se 15% ou 20 exames tiveram algum tipo de reajuste. Nada mais do que isso. E nós continuamos trabalhando, nós continuamos produzindo e nós continuamos, eu me atrevo a dizer a essa altura, ajudando o SUS. Nada mais do que isso. Nós somos colaboradores honorários do SUS, porque trabalhamos com qualidade e, em troca, recebemos promessas. Em 1994, quando foi instalado o Plano Real no país, foi criada uma tabela e, nesta tabela, a glicemia, dosagem de glicose no sangue, vejam a importância do exame, foi fixada a R$ 1,85. Nós até fazíamos uma brincadeira na nossa sociedade e, dessa brincadeira, saiu um índice que a gente chama de índice Chicabon. O que é o índice Chicabon? É quantos Chicabons a gente pode comprar com o valor de uma dosagem de glicose. Naquela época, nós comprávamos 2,16 Chicabon, como o que a gente recebia por uma dosagem de glicose. Foi uma época boa. Os laboratórios, naquele momento, puderam se equipar, melhorar instalações físicas, criar sistemas muito bons de informática, melhorar de maneira espetacular o acolhimento aos clientes, sejam eles do SUS, sejam eles particulares ou sejam eles de outros convênios. Os laboratórios cresceram, muitos se prepararam para processos de acreditação, foram acreditados e se transformaram em exemplares estabelecimentos de saúde. O tempo passou. Hoje, o índice Chicabon, se eu não me engano, é 0,41, ou seja, com uma dosagem de glicose, não se compra a metade de um Chicabon. A dosagem de glicose continua em 0,1,85 e eu friso a dosagem de glicose pela importância do exame e pelo conhecimento. Todo mundo sabe o que é uma dosagem de glicose. Eu vou dar um outro exemplo. Entrou na moda, e eu vou falar em moda porque até hoje não se sabe exatamente a importância desse procedimento, que é a dosagem de vitamina D no sangue, que passou a ser exigida e passou a fazer parte de quase todos os check-ups. O custo do exame para um laboratório é aproximadamente R$ 20,00. E o SUS, numa ação magnânima, para que toda a população possa usar essa dosagem, introduziu uma na tabela há cerca de um ano e meio atrás e paga R$ 15,00. Esta é a situação do Sistema Único de Saúde. Esta é a situação dos laboratórios de análises clínicas no país. Desculpe, eu queria que o senhor repetisse essa última argumentação. Foi introduzido quando isso? A coisa de um ano e meio, mais ou menos. Sim. Entrou na tabela de procedimentos do SUS um exame chamado dosagem de vitamina D, ao qual muitos clínicos dão uma importância muito grande. Sim. E hoje está, eu vou dizer na moda, eu não sei exatamente avaliar se realmente esse exame é importante, mas é muito solicitado. Que custa, para cada laboratório, realizar o exame apenas o insumo, apenas o kit, em torno de R$ 20,00 por exame. E a remuneração, R$ 15,64. Não entra aí o custo de abertura do laboratório, o custo dos equipamentos, o custo de quem faz, de quem colhe o sangue do nosso cliente, o custo geral do funcionamento do laboratório e, principalmente, senhoras e senhores, o custo dos tributos. Os laboratórios, apesar de trabalhar com toda essa vontade de fazer coisa boa, não têm nenhum tipo de benefício tributário do nosso governo. Desonerações, como têm sido oferecidas a vários setores da nossa economia, tanto na área previdenciária quanto na área de recolhimento de impostos, para a área da saúde nem se fala, nem se cogita e nem se toca. O imposto sobre serviço que a gente paga, que varia de cidade para cidade, vai de 2% a 5% do faturamento bruto de cada estabelecimento. Imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro livre, PIS, COFINS, nada disso é levado em conta. Vocês podem ficar absolutamente certos e convictos que a situação se encontra no princípio do fim. Podem ficar convictos também que a rede pública não tenha as mínimas condições de absorver os serviços laboratoriais do SUS. E, por derradeiro, nós somos massacrados, e a palavra certa é essa mesmo, pelas vigilâncias sanitárias que entram em nossos laboratórios, exigem coisas quase que incumpríveis e nunca vão aos laboratórios do SUS. E os colegas aqui do Conselho Regional de Farmácia estão fazendo um levantamento de todos os laboratórios públicos do país, e eu tenho certeza absoluta que eles têm muito a dizer. Obrigado.